Fui ao museu conhecer a antiguidade Descobri uma outra realidade Conheci um passado tenebroso Um mundo bastante monstruoso Coisas estranhas e impensáveis Vi dinheiro, carimbo, cacetete Pet shop, sex shop, bonecas inflamáveis Astros, estrelas, fãs e tchetes Eu também vi terno, gravata e aparência Formalismo, burocracia e ideocracia Estado, capital e nada de decência Seres humanos, autômitos em agonia Fui ao museu conhecer a antiguidade Descobri uma outra realidade Conheci um passado tenebroso Um mundo bastante monstruoso Um mundo miserável e com riqueza material Poucos com muita riqueza Muitos vivendo na pobreza Miséria psíquica, sexual e cultural Nos ossos tristes um sorriso Uma espécie de esconderijo O ser escondido atrás da aparência O ter e o parecer como imanência Fui ao museu conhecer a antiguidade Descobri uma outra realidade Conheci um passado tenebroso Um mundo bastante monstruoso Crianças e jovens presos na escola Almas presas na TV e nas igrejas Trabalhadores presos nas fábricas e nas lojas Consumidores presos em garrafas de Coca-Cola Orgulhosos cantando o hino nacional Iludidos com a torpe cidadania Seguindo como ovelhas a burocracia estatal Que racionaliza sua vilania irracional Fui ao museu conhecer a antiguidade Descobri uma outra realidade Conheci um passado tenebroso Um mundo bastante monstruoso Também vi revoltas e revoluções O poder usando seus canhões A população destruindo seus grilhões Acabando com a miséria de milhões Depois de destruir milhões de vidas Sacrificadas para sustentar parasitas Esse mundo horrível desabou E lembranças tristes é o que sobrou Fui ao museu conhecer a antiguidade Descobri uma outra realidade Conheci um passado tenebroso Um mundo bastante monstruoso Fui ao museu conhecer a antiguidade Descobri uma outra realidade Conheci um passado tenebroso Um mundo bastante monstruoso Fui ao museu conhecer a antiguidade Descobri uma outra realidade Conheci um passado tenebroso Um mundo bastante monstruoso